Vai correr de mim, não vai correr de mim. Oh, não corre de mim não, não corre de mim não! Não corre de mim não, não corre de mim não! Ah, cofá de você aí! Aí... Tu vai botar isso aqui em vídeo, tá? Não, eu quero saber dos videozinhos da praia. Tu vai botar isso aqui em vídeo. Que isso, só tá botando as máquinas bravas. Agora, vai. Essa daqui é aquela. Só que ela rasgou sem querer, Sinclair. Pô, vou mandar aqui, rasgou só um detalhezinho. Ó só, eu vou fazer o cabrecho pra tu botar a lice emvergada em vídeo. E? Um desafio. A chave é preparada? Preparada. Vou ter que falar pra todo mundo sabe o quê? Preparada. Artejo do rabiola, envergação e adaptação... Do RP. ... a maneira de cada um soltar. Você vai pra falar do seu jeito, eu vou ter que me adaptar. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Já é? Ih, ih, ih! A língua, era pra fazer cabrecho. Caiu aqui já, né? Aqui, ali acabou de fazer cabrecho, rapaziada. Quase cortou a pipa do meio, sucil. Ainda bem que não cortou. Pô, esse aqui é bonito também, Sinclair. Que que é isso aí? Com certeza aí, do amigo aí, ó. Teu, senhor Neto? Estamos juntos aí. Tamo junto aí, ó. Fala aí, Adão. Põe o meu canal lá, ó. Lá no TikTok, ó. Plotada lá, ó. Qual o nome, qual o nome? Fala lá. Fábrica de pipa azul na marca. É isso. Fábrica de pipa azul. Adão com pipa azul na marca do frio. Show. TikTok. Prazer, irmão. Tamo junto, de coração. Tá maluca aí, ó. Tá vendendo espionzinho aqui em linha também, ó. Brincadeira aqui, ó. Vamos... Eita lá. Coisa linda. Qual a fibra disso aqui? Eita, pra mim? Que isso? Olha aí, ó. Vai subir em vídeo. Vai subir em vídeo, tá? Vai subir em vídeo. Vou botar em vídeo. No nosso. Calma aí. Vamo lá filmar agora. Vamo lá filmar agora. Tamo junto. Valeu, né, mano? Mano, olha isso. O Daniel de São Paulo, a Rafinha vai filmar também. Vai sair antes no canal deles com toda certeza. Porque eu tenho muito vídeo pra botar primeiro. Mas olha que tamanho disso. O que você faz da rabiola? É dois metros aqui, é dois metros? Mais. O que você faz da rabiola? Não, cara. Olha a rabiola preta. A rabiola preta. A rabiola preta. A rabiola preta. Aquela espita. Que é do... Do governo de não entre. A folha não é o Daniel? Daniel. Daniel, amigo Daniel. Amigo Daniel. Caraca! Essa folha é gigantesca. Você fala, ele faz taco por taco mesmo, Branco? Taco por taco. Tá maluco. Mano, que confusão vai dar isso, cara. É, a folha do Daniel... E o churecão... Fez a pica. Nossa senhora, mano. Olha isso, mano. Que coisa linda, rapaziada. Olha, ele vindo aqui embaixo, ele vindo aqui embaixo, ele vindo aqui embaixo, ele vindo aqui embaixo. Olha, ele vindo aqui embaixo, ele vindo aqui embaixo. Olha, olha. Só descarrega agora, rapaziada. Que isso, cara? Abuzuzinho, já. Rasgou, não. Rasgou, não. Rasgou, não. Vai rasgar agora. Eita, 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 eita. Pô, nego, não respeita... É mesmo não, mané. É fogo, mano. O Azul já foi no Azar, filho. Já caiu, não. Já caiu, não. Ah, não tem o aparo, Azul, acho, cara. Caramba, Azul, não tem o aparo, maninha. Não, não, tá na parte, tá batido. Deixa, manda a linha, mano. Só cortar a outra ainda, não, rapaz. Fica na parte. Tá bom. Cortou, 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 cortou. Cortou, o Azul foi embora. O Azul foi embora, hein. Acabou. Ô, Panda, ô, Panda, vem pra frente, que a rapela sai. Vem pra frente. Vai dando linha quatro, vai dando linha aí. Acabou, acabou. Acabou a linha, acabou a linha. Ah, de trás é 10, né? Vai, manuzinho. Não dá não, pô. De trás é 10, né? Vai dar linha, tá assim. Ah, manda, cara. Estão aqui, acho que eu vou. Tava junto, mano. Festival do Parazão aí, ó. Mais uma vez a gente representou. Maluquice, mano. Ih, vai parar. Caiu, hein. Cara, é muito grande, mano. Olha o tamanho da barca, filho. A Rai não chega nem perto lá. A Rai não chega nem perto lá. Que loucura, cara. Tá, tá, tá. Cortaram um pedaço já da Rai. Cortaram um pedaço já da Rai. Returou na linha. Returou na linha, Rai, lá. Ih, agora vai ligar tudo. Tá na linha da Rai, tá na linha da Rai. Tá na linha da Rai, assim, mano. Cortou. O de trás entrou aqui e cortou, mano. Olha lá. Indo embora, olha lá. Cortaram lá daqui. O Jeraco subiu daqui. Foi, foi o Jeraco daqui. Foi o Jeraco daqui. Foi embora. Foi junto, ela parou, foi junto. Quem é que vai pegar, mano? Ih, ela pararam. Pegaram na mão. Ih, quebrou. Rasgou não, rasgou não. Abaixaram o pião, baixaram o pião. Que loucura, mano. Vai na rosa, vai na rosa. Estancou. Cortou a rosa, olha lá. Levou a rosa. Pô, que sacanagem, ele estancou aqui, pô. A cara de triste dele, ó. A cara de triste dele, ó. Perdeu um 10-1 de linha. Pão, 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 pão. Eu não tô ficando aqui. Qualquer coisa, vê esse teu X aí. Vê teu X. Ah, o do cara tá aqui, rapaz. Ó. Aqui em cima aqui, ó. Virando aqui, ó. Descendo aqui, virando. E o dele tá lá. O do Breno aqui, ó. E aí, eu comecei pra pipa. Os dois. Vem capaz. Quer dizer... O vento que tá aqui, eu acho difícil. Vai, vai. Tem que virar. Tem que puxar, vai sair. Sai. Tá bom, muito alto cruz, mano. Virou, rapaz. Virou. Retom pra baixo. De quina. Puxa, puxa, puxa. Puxa, Piano, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, Judo. Colô, colô, colô. Colô. Oi. Vou parar lá nos cavalos lá. Vou parar lá nos irmãos dele lá. Lá nos cavalos. Lá nos cavalos lá, ó. Aí, tu foi parar quase lá perto do teu irmão, mãe. Aí. Tá puxando bem, filho. Aí, esses meses aí de treinamento pro exército deu certo, hein. Aí, Basquinho, ó. Infelizmente, terei que envergar. O vento tá forte pra cacete. 500 caminhos de vento. Não queria. Passando envergar, ela não vai virar rápido. Vai mesmo, não. Vai dar problema. Vai nem virar. Vai dar problema. E eu tô de linha 4, ele tá pensando. Aproveitando que a gente já tá vendo aqui, rapazes. Olha a quantidade de pano alto. Olha isso ali, filho. Olha o formigueiro de pipa. Que lugar perfeito. Muita pipa. Já foi com mais de 50 gerencos, já. Olha aqui, Bruno. Olha aqui, Bruno. Eita. Rapaziada, olha esse aqui que subiu aqui agora, ó. Repetar botando alto aqui, ó. Olha lá. Bad boss verde, fluorescente, amarelo, sei lá. Aquela ali. Ah, essa daí é bonita, hein. Essa daí é bonita, hein. Gostei. Tá linda. Essa daí na minha coleção fica de maneira, hein. Já pensou? Pô, os caras acham que dali do outro lado ele existiu, mano. Os caras existiam mesmo. Então demorou, mano, tá o cruzado. Enquanto isso, a gerenca tá rolando um sol, tá lá na frente, mano. Caraca, é muita pipa. Muita mesmo. Olha isso, filho. Mano, muita pipa aqui hoje. Muito, muito balada. Ah, rapaziada, mais um cruzo. Se Deus quiser, não vai interromper. Aqui, ó. Se Deus quiser, não vai interromper. Aqui, ó. Tô correndo paradinho aqui. E a do cara tá aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó. No meio da tela aqui, ó. Descendo, ó. O cara tá lá de trás dos caras que vão virar aqui. Tô querendo cortar ele, ó. Tá osso, pô. O cara tenta virar aqui, mas tá complicado. Vai, Bruno. Corta ele logo. Olha que demora. Tem uma meia hora aqui de experimentar. Olha o sangue nele botão ali, ó. O sangue nele botou ali, ó. Um azul lá lindão lá, ó. Vai tentar fazer a parada da rabela lá, ó. Olha lá. Esse bagulho da rabela lá. E eu cruzo aqui, ó. E eu cruzo aqui, ó. Tô enxergando. Tá aqui em cima. Tá aqui, ó. O cara tá, mano. Muito longe do cara. Aqui na esquerda aqui, ó. Na esquerda, o Breno tá aqui em cima. Não tô enxergando. Aqui, o Breno tá na direita. O cara tá na esquerda aqui, ó. Bem no final da tela. Virou, 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 virou. Eu cruzo, cruzo. Vai direita, cruzo, pul só. Vai direita, cruzo, pul só. URREP, O coração. Puxa, quebra! Colô, colô, colô! Puxa, miador! Puxa! Puxa! Colô, colô! O que os moleque? Colô, colô, colô! Cara, olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Cortou, eu acho. Cortou. 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 Puta que... Meu Deus, mano. Caralho, o cara riu a pipa. Tá no curso ainda, gente. Olha isso. Por favor. Foi lá, tem que porra lá do... Olha lá. Lá nos pisos. Lá nos madeiras. Lá no quê, tu xaio? Olha lá, velho, olha a terra da merda. Os caras também, porra, nossa. Vou botar. Olha, tá difícil soltar agora que tem jereco na frente. Tá chiquadíssimo. Tipo, é um cheio de força. Ai, Vasquinho, bate tu, Vasquinho. Vasquinho. Vem devagar, vem devagar. Vem devagar, vem devagar. Acelera. Vem, moleque, vem, moleque. Puxa nada, Vasquinho. Eu sei, pô. Você tá tudo errado, viado. Puxa nada, võe. Puxa nada, võe. Tá nunca brejo, tá porra. Cozante líne. Deixa eu continuar com a água, vamos. Vai lá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Amor do chão, dê-lo. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto